Sua empresa está preparada para atender o consumidor digital? Pois é, esse é o grande desafio da nossa atualidade. Afinal de contas, o consumidor digital é aquele que quer respostas imediatas. E é exatamente isso que nós estamos mostrando, uma plataforma de atendimento que integra redes sociais, incluindo WhatsApp, Telegram, Facebook e o próprio site da empresa, bem como toda a sua infraestrutura de telefonia. Nós podemos ajudar a você a se sair muito bem nesse desafio. Venha para a Fortix! Venha para a Fortix!